Olha, após quase uma semana sem registro de mortes por Covid-19, Mato Grosso do Sul voltou a confirmar mais dois óbitos, infelizmente. As autoridades de saúde têm alertado para a redução na procura por imunizantes contra a Covid-19. Isso é ruim, porque essa sensação de segurança que, às vezes, esses números trazem na redução do número de casos, de óbitos, acaba nos deixando também, nos fazendo ficar imprudentes e não buscando pela imunização correta, que é o que está fazendo os números caírem. Então, se você não se imunizar, os números podem, sim, voltar a subir e é o que a gente não quer nesse momento, tá bom? Veja a matéria. Uma pequena parcela de moradores de Mato Grosso do Sul ainda não está imunizada contra a Covid-19. O problema disso, segundo as autoridades, é o risco de surtos pontuais da doença. O boletim Covid mais recente mostra que foram registradas duas mortes e 225 novos casos da doença em três dias no estado. Nove deles somente em Três Lagoas. Os óbitos foram em Campo Grande e os números falam por si. Os dados preocupam o responsável pela Secretaria de Saúde, Geraldo Rezende. Muita gente acha que a doença passou, que já vencemos o coronavírus, que já podemos voltar à vida normal e não podemos fazer isto. Sob pena de acontecer aqui no estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil, o que está acontecendo em várias partes do mundo, principalmente na Europa, que nesse momento enfrenta novas ondas do coronavírus. Mesmo que aproximadamente 66% da população total de Mato Grosso do Sul tenha já as duas doses de vacina contra a Covid ou a dose única, a campanha por aqui desacelerou nos últimos meses. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, chegou a alertar que a falta de adesão de parte dos moradores faz com que surtos da doença ainda ocorram no estado. Em municípios pequenos, um número muito grande de casos nos últimos dias, dentro das aldeias indígenas também já tivemos surtos da Covid, felizmente conseguimos contornar. Estamos trabalhando nesse trabalho conjunto, fazendo a contenção desses surtos e evitando que eles cheguem a outras aldeias no Mato Grosso do Sul. Mas temos aí alguns municípios que estão ofertando números novos, com muita grande quantidade, mesmo que sejam casos leves. E ele reforça a importância da vacinação em massa. Isso mostra que o vírus está circulando, que ele está presente, e que a qualquer momento, se nós não fizermos aquilo que é tarefa de cada um fazer, que é procurar se vacinar, procurar se imunizar, procurar as doses de vacinas, que agora estão disponibilizadas em todos os municípios do estado, nos abaixo de 60 até os 18 anos, nós haveremos de dar um campo largo, um campo fértil para o vírus se propagar novamente. Em Três Lagoas, a vacina está liberada para moradores com idades a partir dos 12 anos. E a terceira dose está disponível para quem completou o esquema vacinal há mais de quatro meses e tenha mais de 18 anos de idade. E aí Obrigado.